O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo não pretende mais acabar com a isenção da transação de compras internacionais de até 50 dólares feita entre pessoas físicas. Abre aspas, a isenção não vai deixar de existir para a pessoa física, mas o presidente Lula nos pediu ontem para tentar resolver isso do ponto de vista administrativo, ou seja, coibir o contrabando. Fecha aspas. O Arca Bolso prevê lista de despesas que não serão enquadradas na nova regra fiscal. A proposta completa foi divulgada hoje pelo Ministério da Fazenda. Os detalhes com José Maria Trindade. Salve! Olha, o governo tem um desafio imediato aqui no Congresso Nacional. Aprovar o projeto de arcabouço fiscal. É o nome complicado para teto de gastos. Um grupo de parlamentares se reuniu aqui e decidiu travar o governo sobre a possibilidade de aumentar a arrecadação através de aumento de impostos. A ideia é fazer a economia andar e aí sim aumentar a arrecadação de uma maneira positiva e suprir a necessidade do arcabouço fiscal. É, o governo até queria taxar os sites populares de compra e desistiu. É, deixa a moçada aí fazer as compras de bujingangas da China. É o resultado aqui de um debate exatamente no Congresso Nacional. Sobre a arrecadação também, outra dificuldade do governo é aprovar a reforma tributária. Um novo projeto entra em cena do Marco Sintra, tentando popularizar ainda mais o pagamento de impostos. Ou seja, quando aparecem outros projetos, é sinal claro de que há dificuldade na aprovação da tal reforma tributária. Isso sim, isso mexe no bolso de todos nós. De Brasília, José Maria Trindade.